Qual o seu nome? Lucy? Isso. Lucy, você também está sendo abençoada? Muito. É? Sim. O que aconteceu? Olha, eu tinha uma causa na justiça há 10 anos. 10 anos? 10 anos. Era a minha pensão de viúva. Com todo direito, né? Porque a pensão de viúva a gente tem direito. Mas teve audiência, foi cancelado, o INSS não pagava. Aí tá. Aí quando, em março, eu pedi o carnê dos 300, porque o carnê esse eu já pagava. Aí eu pedi esse aqui. Ah, o dos 300, né? E não chegou pra mim pagar, mas eu pedi. Aí eu pedi oração pro pastor Clécio. Falei, pastor, ora pra mim, que eu expliquei pra ele. Ele falou assim, vai em paz, a semana que vem você vai ter uma notícia. Aí, isso foi numa terça, na quinta-feira da outra semana eu recebi um telefonema, advogada. Lucy, tua pensão saiu. Então, eu, né? Foi uma glória de Deus. Uai, a palavra do homem de Deus se cumpriu. A palavra do homem de Deus se cumpriu. O pastor Clécio é um homem de Deus, é um homem que nós amamos muito. É um pastor que tem que ficar pelo menos 3 anos em tangaradação. Aí eu não sei. Ah, tem que ficar muito bom. Aí eu já não sei. Aí eu já... Ó, mas você sabe que tem pastor que o povo pede pra ele ficar. Tem pastor que o povo fala assim, Deus, leva ele, Deus. Não é levar pra morrer, não. Leva pra um outro lugar. Leva pro Brás. Não sei, às vezes vem aqui no Brás pra ajudar aqui, ó. Ah, meu Deus. É bacana quando a gente vê. No caso, lá é a sede, lá em Goiânia, né? O Bispo Ricardo lá, né? Um abraço, Bispo Ricardo. Deus abençoa. Filhinha, que milagre maravilhoso, hein? Milagre maravilhoso. Dez anos. Dez anos. O homem de Deus profetizou que na próxima semana você ia ter uma notícia. Eu ia receber. E na quinta-feira veio. Veio. Aí você ficou triste, não ficou? Ah, imagina. Fiquei alegre, já recebi. E daí ainda tem uma parte presa no INSS. Que eu quero um abraço do Senhor. Que a semana que vem eu vou receber a 100 mil reais que faltam ainda. E o prenderam. Amém. Eu vou receber. É isso mesmo. O que é direito tem que ser pago, gente. Eu vou dar um abraço em vocês daqui a pouco.